Eu sou o Fred Flores Eu sou o Anônimo Fala aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo ótimo Como está com você Anônimo? Comigo está tudo ótimo Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de... Salve o Mundo! Aú! Aú! Anônimo? Diga Fred Flores! Vamos ganhar 50 V-Bucks? Bora lá! Mas antes Fred Flores, tem recado para a galera? Temos que se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações Qual a tarefa diária que você vai fazer? Elimine 300 carcaças em missões bem-sucedidas como ninja Bora lá então Fred Flores! Bora lá! Floresta preta Vamos! Ô Fred Flores Salve o Mundo é top, né? É! Te dá 50 V-Bucks assim em uma missão? Easy Ó easy, bro! Caracas, essa V-Bucks tá top, hein Fred Flores? Tá, em Anônimo Ô Fred Flores, então as skins que você tem no Battle Royale dá pra jogar no Salve o Mundo? Dá! Mas as skins que você tem no Salve o Mundo não dá pra jogar no Battle Royale, né? Só uma Qual? A Penny Ah é, a Penny, né? Que a Penny agora tá na loja Tava, né? É, tava na loja e também tem a... A ursinha de metal lá Ah, e também tem o... Um ninja lá Que eu esqueci o nome Tem vários skins que é do Battle Royale que veio aqui pro Salve o Mundo Sério? Sério Que legal, Fred Flores Você gosta mais de jogar Salve o Mundo ou Battle Royale? Battle Royale Por quê? Que eu acho mais divertido Que ficar matando zumbi E aí, tá animado pra próxima temporada? Nossa Você viu o martelo do Thor, Anônimo? Eu vi Sério? Sério Tem umas pessoas que tão falando que ele conseguiu pegar Mentira Eu também acho É, lembra na live? Hum Na live de ontem Que você caiu lá? Hum E aí, você caiu lá no buraco, lá e viu o martelo do Thor? Vi Top demais, né? É Caracas, eu só acho que o Salve o Mundo demora demais, assim Nessa tela de carregamento É O Anônimo Diga Olá Sabia que todo dia, às 11 horas, liberam um novo quadrinho? Sério? Sério Caracas Ô Fred Flores Terça-feira Terça-feira tem mais um dia Passar horas e horas no YouTube Pra ver os teasers É Como é que fala? É Aquele negócio que você acha que é real, mas não é real Talvez pode ser lançado Alguma conspiração É Fred Flores Sim Local suburbano vaza, vai procurar o lugar do Atlas Então Vamos ver se tem um baú aqui pra me dar armadilha Alguma coisa de interessante Armadilha Tem que achar um blue goo também 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 O blue goo já mata esse caracas aí Ah, você tá matando e não tá contando? Ah, contou. Você já tá instalando antes de fazer a... Ah? Não vai fechar aí? Ah. É, o bom que, pelo jeito, aí só tem por um lugar pra eles virem, né? É. Caracas, hein, que coisa. Qual a missão mais difícil do Salvo o Mundo que você achou até hoje? Nenhum. Ah, defender o escudo antitempestade. Sério? Sério. Olha, editar no bolinho é uma coisa assim, extremamente... Você não pegou Blue Blue, né? Peguei aí, uai, eu adicionei ele. Oh! Vamos ver agora, vamos ver. É só isso agora, é só matar as carcaças e pronto. Aham. Caraca, mas é muito fácil pra explodir. Mas aí o... O louco! É, só que eu também preciso matar as 300, né? Tem um que passou aqui, ó. Mas então é tipo assim... O Salve o Mundo falou assim, vem Fred Flores, eu vou te dar 50 V-Buds. Praticamente. Caracas, Fred Flores. Mas aí é muito fácil. Mas eu fiquei sabendo que agora quem compra o Salve o Mundo não ganha mais, né? É. Que pena, hein? Tentando fazer um negócio pra nem gastar tanta munição de uma arma... Mas depois é só formar, é fácil, ó. Mas depois é só formar, é fácil, ó. Que feio, eu não deixo. Ah, agora vocês vão sofrer. Quero juntar um bando. Ah! O quê? O quê? Caracas! Que arma é essa, Fred Flores? É um lança de granada que, por final, gastar 3 munição. Não. Eu vou matar baixo. Mas eu vou matar longe essa 12. O quê que eu fiz? Solta aí aquela armona. Aquela armona? Aquela arma do tirão. Que tirão? Ah, essa. Vou guardar pra um bando maior. Ah, não. É mesmo que eu tenho que acertar, né? Caraca, tem 6 minutos. Ô, louco! Que tiro foi esse? Caracas! Na picareta! Nossa, matou 58, Fred Flores. Falta só 242. Ali, ali, ó. Vira, esquerda, 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 esquerda. Do outro lado, do outro lado aí, ó. Caracas, Fred Flores. O que é isso? Eu vou botar aqui uma espada. Ok, não tem nada. Não tem nada. Caracas, Fred Flores. Que! O que é isso?! Que! Que! O que é isso? Isso, mano. Que espada é essa? Ahn? Ô Fred Flores Empolgada que eu esqueci Posso dar os salvos do dia? Ah é anônimo Salve Ghost Salve Salve Vitor Miguel Alves Salve Salve Exterminador Salve Salve Cap Marvel Underline GDM Salve Salve Tecno Shop Salve E esses foram os salves do dia Caraca Fred Flores Mas o que Você sabe o que seria esse Atlas aí? Sorte não E você? Não sei te dizer mas eu vou Anônimo Caraca vai ter espada mesmo Você só tem que fazer isso e daí Você ganha 50 V-Bucks? Sim É muito fácil galera Isso é se eu consegui em uma única partida Opa parece que tinha um gordinho ali Tira pra trás Aí ó Tu viu que tinha um lá no coiso? Tem ninguém não Caraca você já matou 137 carcaças 138 139 140 141 141 142 143 144 145 146 147 150 159 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 Caraca Caraca, o pessoal já está chegando nos 200 E tem 2 minutos ainda Oh louco, o que aconteceu com você? Estou matando com arma branca Aí você fica daquele jeito? Uhum Quer dizer, I am bichão É? É Tem um cara aí Meu Deus, já foi todas as minhas balas de AR Faz mais? É o legal do Salve Mundo que você farma, né? Uhum Se eu puder fazer mais uma missão fazia Caraca, que doze é essa, mano? Ó louco, o robôzinho atira pra você? Uhum Caraca, mas fica muito fácil E aí também conta Ah, não dá pra fazer um combo Se não ia combar um... Um urso com um... Olha lá, ó, falta 63 Se não ia combar um... Um urso E esse robôzinho Ia ficar louco, hein? Ah, mas também você não ia querer mais nada Aí você não ia precisar fazer mais nada também 30 segundos left to go Falta 49 Caraca, eu não vou... Vai rápido, vai rápido que você vai conseguir matar todos Vai transferir uns 300 Não consegui E aí vai ter mais um tempinho que vão pegar as medalhas Nossa Faltou 22 Fred Flores Hum Então deixa eu ver se eu entendi Se você tivesse alcan... É... Agora você pode começar de novo E aí você mata mais 22 e você ganha? Isso Caracas, hein? Forte dos Reis Os baús, você já chegou no último baú? Não, nunca Nunca chegou? Eu acho que nunca Caracas, hein? Top demais, Fred Flores Ó, Anônimo Diga Você lembra daquela missão que tinha que abrir um cofre? Que eu só quebrei uma parede e já abri um Eu lembro, foi muito rápido, né? É Você viu que a galera tava pedindo também pra você fazer uma live de Salve o Mundo, né? Sério? Sério? Fazer uma live de Salve o Mundo no Escudante Tempestade Quem quiser me ajudar? Ia ser louco, não ia? Ia Mas sem V-Bucks na conta? Ganha sem V-Bucks? Uhum Top demais, hein? Caracas Anônimo Oi Hoje mesmo Anônimo Eu só entrei no Salve o Mundo Eu só entrei no Salve o Mundo Você entrou no Salve o Mundo, hein? Ganhei 300 V-Bucks Você tá brincando? De graça Sério? Sério E você lembra quanto você pagou no... Olha lá, vamos ver, vamos ver Eu comprei o Premium Anônimo Você confia em mim que eu ganhei esses 300 V-Bucks? Confio, Fred Plois Olha aqui, se você não confiar Caraca, você ganhou 300 V-Bucks hoje E no dia 259 você vai ganhar mais 150? Sim Próxima recompensa épica Caracas, Fred Plois E eu também posso ter sorte de vir ver Bucks no meio da semana Sério? Sério Top demais, galera Se você chegou até aqui nesse vídeo E ainda não é inscrito no outro canal Se inscreve aí Não custa nada E aproveita e já deixa aquele like maroto nesse vídeo, né Fred Plois? É isso aí Que nos incentiva muito a trazer cada dia mais vídeos empolgantes pra você Não é não Fred Plois? É Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado Um abraço do Anônimo Um abraço do Fred Plois Valeu, falou, fui, tchau!